Música Agora no dia 19 de março a gente comemora os 273 anos do município de São José. E nada como um bate-papo com o nosso prefeito, prefeito Orvino Coelho de Ávila. Ele que está aqui mais uma vez para a gente comemorar juntos, contar as novidades, falar sobre o trabalho que está sendo feito. Aliás, um trabalho bonito, viu? Que a gente percebe realmente acontecendo no município. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, mais uma vez. Sou muito da camisa. Andando bastante, cobrando bastante, se movimentando bastante, que é importante. Afinal de contas, é prazeroso, é uma honra estar à frente da administração da quarta cidade do estado. Mas, por outro lado, é uma responsabilidade muito grande, especialmente eu que conheço os problemas da cidade. As cidades mais antigas têm um problema sério de mobilidade. Nós não somos diferentes e a nossa proximidade divisa com a capital aumenta isso, porque todo o pessoal do estado para chegar na capital passa por São José. E, logicamente, que a cidade cresceu e cresceu muito nos últimos anos. E esse crescimento também traz alguns aborrecimentos. E a mobilidade é uma delas, especialmente nessa época de rede social, de pouca paciência, no período pós-pandemia, das pessoas umas para com as outras, fica muito mais difícil de a gente tocar coisa a bom termo. Pretendemos, agora, nesse mês de aniversário de São José, lançar, num momento só, a revitalização, a pavimentação de mais 31 a rua, que dá um custo de 40 milhões. Fizemos um trabalho tentando substituir toda a iluminação pública em LED. Fizemos em 12 bairros, vamos agora, que isso corresponde a 52% do território atingido, por iluminação de LED, moderna. Vamos soltar mais um pacote de mais 16 bairros, que vai custar 13 milhões. E isso vai atingir o 100% do município, que representa, além da economia, de mais de 50% no consumo, também representa segurança, representa aquilo que a gente precisa ter. Inibe quem, porventura, queira fazer alguma coisa errada. Então, só facilita. São coisas que a gente vai lançar esse mês. Com certeza, vai ter um resultado bem expressivo e a comunidade precisa. Pensa num povo que olha a realidade, faz a realidade e gosta de um bom trabalho realizado. Isso é algo sensacional. Porque hoje é muito fácil a gente se elogiar, se auto-elogiar, se auto-denominar. Isso acontece em diversas regiões, inclusive aqui em Santa Catarina. Mas posso dizer que em São José o trabalho é feito de forma muito séria, muito organizada. E tudo que se caminha, tudo que se conquista, realmente é numa melhoria que auxilia muito, como diz o prefeito também, não só os moradores, como muitas vezes o estado de Santa Catarina. Inclusive, vocês estão com obras realmente em relação a essa questão da mobilidade, que é uma das maiores condições de atuação realmente hoje na busca dessa qualidade de vida. É um trabalho feito ao longo desses 273 anos. A gente tem que ressaltar que cada um, ao seu tempo, à sua maneira, dentro das suas condições, fez o melhor que podia para a gente chegar nos dias atuais. Todo mundo tem uma participação. E uma obra também, junto à estação de tratamento de esgoto, gente, que acaba sendo muito importante, que já praticamente está sendo desenvolvida e que vem trazendo todas essas vandagens. Que são os detalhes, que ainda se necessário, mas que está sendo feito. Isso é que é o mais interessante. É a maior obra de saneamento do estado de Santa Catarina. Isso significa para o município, isso significa saúde, saneamento básico, bem feito, tá? E poucos municípios estão atentos a esse ponto, a essa questão. Tanto que os especialistas falam que a cada um real investido em saneamento, você economiza oito, nove em saúde. A área da saúde, a gente tem que ressaltar a excelente equipe que a gente tem, que tem emprestado relevante serviço, tem se empenhado em todas as modalidades. Obrigada, prefeito, por nos receber aqui no gabinete, aqui na prefeitura. Linda, prefeitura, amei a prefeitura. Se você quiser, até uma próxima oportunidade. Quero agradecer pela oportunidade, aproveitar o ensejo para desejar um feliz aniversário a toda a nossa população, pelo que nos ajude a cuidar. A gente sempre, eu sempre costumo dizer que a coisa pública, a gente acha que não é de ninguém, quando na verdade é de todos nós. E se cada um fizer um pouquinho, com certeza vai ficar mais fácil, porque já é difícil. Então vamos minimizar, vamos ajudar a cuidar desse município que nós amamos e quanto melhor ele tiver, melhor para se viver. É isso aí, é a nossa casa, literalmente. Parabéns, São José! Essa é a participação de hoje, o Destaque, ao aniversário da cidade.